Oiê, eu sou a Câmela Oliveira, sou locutora e recentemente eu participei do workshop presencial de locução natural com Nicola Lauleta e foi uma super experiência, foi uma manhã e tarde muito rica, de muito aprendizado. O Nicola é um baita diretor, em poucas horas eu pude perceber, em poucos minutos eu pude perceber a evolução da minha locução. Ele está há muito tempo nessa área, então ele tem a visão do que o mercado espera, ele tem a visão do que o cliente quer, então é muito rico, eu recomendo fortemente para quem quer ampliar ainda mais os horizontes nessa área, fica a dica e eu só tenho a agradecer. Beijo grande para todos!